Olá pessoal do Gastro, estamos aqui hoje para preparar uma paella de frutos do mar, assim como fazemos toda a quarta-feira no Campo da Mesa. Vamos dar uma fruta do mar. Estendemos na parte. O calo é a base do fruto do mar, na base dele, com água, basicamente, e depois se tempera com sal, pimenta e se coloca a favor. Você decora um pouco, porque eu tenho que fazer as principais da parte. Então vamos começar a decoração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.